Como é possível uma câmera enxergar no escuro? Acontece que pra câmera ela não tá no escuro, mas calma, você já vai entender. As câmeras de visão noturna geralmente tem esses LEDs em volta da lente que servem pra iluminar o que a câmera tá vendo. Mas iluminar como se quando ela tá ligada a gente não enxerga iluminando nada? Acontece que o tipo de luz emitida por esses LEDs a gente não consegue enxergar mesmo, é o infravermelho. Mas o sensor da câmera consegue, então a luz infravermelha bate nos objetos, reflete e volta pra câmera exatamente como uma luz normal. Só que os objetos não refletem exatamente a luz infravermelha como a luz visível. Então algumas coisas podem parecer meio estranhas na câmera noturna, como a minha camisa, por exemplo, que perdeu o xadrez quando a gente tá iluminando com o infravermelho. Se você quiser ver uma aplicação muito legal desse tipo de câmera, dá uma olhadinha no vídeo que a gente fez em parceria com a CCR Rio SP. A gente foi até Paraty pra ver como eles estão usando essas câmeras e várias outras tecnologias pra fazer um pedágio do tipo free flow, de fluxo livre, em que o carro nem precisa parar.